Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vim mostrar aqui pra vocês a minha produção da semana. Gente, não produzi muito porque eu tive que sair, tive algumas coisas pra fazer aí durante a semana, então foi isso que eu consegui. Fiz lá um parzinho de tapete, que eu vou estar mostrando pra vocês no vlog depois. Fiz um joguinho de banheiro, tô fazendo uma encomenda de uns paninhos de prato, faltam alguns ainda pra terminar, e fiz umas fraldinhas ali também, que vocês vão ver, fiz acho que 16 fraldinhas, depois vocês vão ver aí o vlog também das fraldinhas mostrando, algumas eu já vendi, outras estão à pronta entrega, isso aqui é uma encomenda, tem mais alguns ali pra fazer, falta fazer mais um pra completar o kit. Então, isso aqui que eu fiz durante a semana, agora é exatamente, estamos na madrugada de segunda-feira, então, começando aí, né, a nossa segunda-feira. O que eu queria mostrar pra vocês aqui? Gente, como eu já tenho um vídeo gravado e eu tô na hashtag, eu quero, agora nesse vídeo aqui é eu quero 3, tá? Já foi o primeiro vídeo do sorteio, o segundo vídeo e esse aqui é o terceiro. Então, eu tô fazendo essa abertura aqui pra vocês e depois a gente solta a vinheta e mostra o vídeo aí que já está gravado pra vocês verem o vídeo pronto, né, um vídeo assim que eu já tinha feito, mas como entrou essa hashtag pra eu poder aproveitar os vídeos pra dar tempo até o Dia das Mães, Então, eu tô usando os vídeos que eu já tenho gravado, só faço uma abertura aí do que eu, algumas coisinhas aí do momento. Como que vai funcionar essa hashtag? No meio do vídeo vai ter uma palavrinha, tá? Uma palavrinha-chave que você vai marcar em um lugar, não é pra pôr nos comentários, pra no dia do sorteio, que vai ser dia 6 de maio, em uma live às 20 horas da noite, que a minha live é toda segunda-feira às 20 horas da noite, que inclusive amanhã tem live, tá? Então, esse vídeo ele vai estar valendo aí no sorteio. Então, presta atenção na palavrinha, assiste todo o vídeo pra você ver qual é a palavrinha-chave, tá? E assiste e vê o vídeo também aí, que eu já tenho gravado aí, depois da vinheta pra vocês. Vai ter um sorteio de 6 cones de barbante de 600 gramas da marca Pluma. Quem está patrocinando esse sorteio é a Jéssica, do canal... Peraí que eu vou pegar o nome do canal dela, toda vez eu preciso decorar, gente. O canal é Linhas e Afeto Oficial, tá? O nome dela é Jéssica. Então, pra ganhar, o que você tem que fazer? Tá na live, no dia do sorteio. Eu vou fazer 10 vídeos, esse aqui é o terceiro, tá? Então, você tem que escrever no comentário. Pode escrever a respeito do vídeo e depois você escreve, quero 3. Então, você já vai estar participando do sorteio. No dia do sorteio, eu vou escolher... São 10 vídeos, eu vou escolher um vídeo. Escolher não, vou fazer um sorteio ao vivo pra vocês. Antes da live, um sorteio dos 10 vídeos pra ver qual vídeo que eu vou sortear. Ah, eu sorteei o vídeo número 5. E a Maria tava no sorteio. Aí, sorteei ela. Maria, qual a palavrinha-chave que tava ali? Se a Maria não souber a palavrinha-chave, a gente passa pra outro, tá? Ah, é... O José, qual era a palavrinha mágica? Ah, não. Aí o José foi sorteado. Só que ele não escreveu, eu quero 3. Aí, nós passamos pra outro. Então, é assim. Você tem que escrever. Se você está participando, você tem que escrever, eu quero 3. Já tem o vídeo número 1 e número 2. Esse aqui é número 3, tá? Então, eu quero... Hashtag, eu quero 3. E presta atenção na palavrinha-chave pra você marcar aí, pra você não esquecer. Gente, desculpa de estar balançando, que eu tô com o celular na mão, tá bom? Antes que alguém fale alguma coisa. Então, que eu tô gravando aqui pra vocês, ó. Tá bom? Então, não esquece. Agora, vamos à vinheta e você vê aí qual vai ser a palavrinha-chave. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Crochê e um pouco de tudo Sueli Milk. Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês mais uma encomenda de panos de prato que uma cliente quis, né? Ela viu, gente, esses panos que eu tô fazendo kit com 5 panos por 40 reais. Então, ela quis um kit pra ela, pediu pra eu fazer. Aí, eu escolhi as estampas que eu tenho e as linhas que eu tenho. Então, esses daqui eu fiz tudo com uma linha de polipropileno pra ela. A única coisa que ela pediu pra mim é que ela não queria nenhum branco. Mas não é dos outros que eu vou mostrar pra vocês depois. Então, esse aqui é do kit. Tenho, até o dia que eu tô gravando esse vídeo, que hoje é dia 2, de abril de 2024. Eu fiz essa promoção de alguns panos que eu tenho e que eu quero acabar com eles e umas linhas que eu tenho também. Eu tenho ali também mais uns panos que eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês, que eu fiz ali, que tá pronta entrega, até no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. E feito com outras linhas, sem ser de polipropileno, tá? Então, por que essa promoção? Pra terminar com... Eu não sei qual que vai acabar primeiro, se é os panos ou se é as linhas. Mas eu ainda tenho alguns panos pra fazer ainda. Eu dei uma paradinha esse mês, porque o mês de março eu trabalhei só com panos de prato. Então, foi muitos panos. E esse mês agora eu peguei aí pra fazer umas produções de tapete, jogo de cozinha, jogo de banheiro. E se alguém quiser, é lógico que eu vou encaixar aí no vídeo, encaixar nos dias aí, se alguém fizer alguma encomenda dos panos de prato, tá? Então, eu tô, por enquanto, eu tô com uma encomenda que a pessoa quer pro mês de maio, que eu vou tá fazendo ainda, né? Que é uma peça que eu quero fazer uma videoaula pra vocês. Não sei se a videoaula vai antes ou vai depois dessa peça. Mas vai, tenta aí nos meus vídeos, tá? Pra vocês ficarem a par de tudo aí que eu tô produzindo. Então, gente, ó, esse aqui é o kit. Fiz esse aqui nesse cachorrinho. Olha que coisinha mais linda, gente, ó. Tem esse barradinho aí no canal, tá, gente? É tudo lequinho dentro de lequinho, pula um pontinho assim, ó, um quadradinho. E no finalzinho faz um picôzinho de três correntinhas. Então, foi esse, esse aqui eu que escolhi, tá, gente? As estampas, minha cliente não escolheu. As cores também eu que fui colocando o kitinho aí que combinava. Esse aqui também, ó, bonitinho. Tem o vlog de comprinha desses panos, que uma vez eu comprei no Mercado Livre. E agora, eu sei que tem muita gente chegando nova no canal e quer saber aonde que eu compro meus panos. Gente, eu compro todos os meus panos em Nova Odessa, com o Silvio. Na descrição desse vídeo, eu vou colocar o número do telefone da fábrica, aonde você vai conversar com o Silvio e adquirir os seus panos também. Esse daqui é outra marca, tá? Que era da... Eu esqueci o nome, mas é pé de galinha, tá, gente? Pé de galinha existe muitas fábricas que faz. Então, ó, esse aqui é da... Comprei no Mercado Livre uma vez, acho que no final do ano passado. Então, fui escolher alguns panos aí. Ó, esse que bonitinho. Lindo, né, gente? Ó, fiz com esse barradinho azul. Olha que coisinha mais linda. E eu fiz esse kit e depois ela pediu também, ela viu. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou pegar os outros. Ó, gente, minhas clientes é assim. Elas vão vendo uns vídeos que eu vou colocando no canal, das minhas clientes, o pronto-entrega, embalando, ou mesmo vídeo aí, vlog. Elas vejam aí, elas querem também. Essa aqui ela viu em um vídeo que eu postei, né, da cliente que comprou vários panos, que eu gravei quatro vídeos, né, mostrando aí cada vídeo uma produção diferente. E ela viu uma dessas produção e perguntou se eu ainda tinha desses panos. Então, eu, né, desse aqui, eu tenho alguns ainda, acho que eu tenho agora mais dois, mas não é de menininha assim, não. Tem mais algum dele, não é muito, não. Acho que uns três ou quatro. Então, ela pediu pra eu fazer esse aqui, daí eu mostrei a linha que ela... Pus as linhas qual que ela queria, daí ela escolheu esse azulzinho aqui, ó. Olha que lindo, gente, esse barradinho aqui, ó. Lindo, lindo, né? Olha que fofinho. Esse aqui, gente, eu fiz pelo canal da Lar e Arte. Só que eu mudo algumas coisinhas nele pra ele ficar bem certinho. Esse aqui eu não passei ele ainda, porque eu gosto de passar pra ele ficar bem assentadinho os pontos. Então, eu fiz esse. Esse pano aqui, ele é da Ingoma Têxtil, tá? Não é pé de galinha. Esse aqui ela escolheu, daí eu fiz nesse barradinho aqui, ó. Com esses paninhos aqui, ele sai treze reais cada um. Fiz nesse barradinho amarelo. E ela viu um vídeo também e ela gostou do barradinho. Daí eu falei pra ela que aquele lá era uma... Acho que era uma videoaula que eu fiz, mas a... Era da cliente. Eu usei o vídeo, a videoaula pra já produzir o paninho pra minha cliente. Então, ó, aí ela falou, ah, eu quero um desse branco, que é esse barrado aqui, ó. Olha que coisa linda, gente. Eu tenho no canal aí, eu gravei a minha versão desse paninho. Se vocês forem ver a aula, ela é diferente das outras aulas que tem. Ó, é igualzinho, igualzinho. Só que eu mudo algumas correntinhas ali pro meu ponto, pra ele ficar retinho. Então, fiz esse. E aí, ela escolheu esse aqui. Como naqueles panos da Enguamatecio tinha um de melancia, daí ela quis um de melancia. Só que naquele pano eu não tinha. Aí, tinha nesse aqui, que é o pé de galinha, ó. Esse aqui, ele é onze reais, tá? O preço normal eu fiz pra ela. Mesmo com quatro carreirinhas, eu tenho esse barrado aqui, ó. No meu canal, tá, gente? Única coisa que eu mudo lá da videoaula minha, é que aqui, ó. Lá na videoaula tem um ponto baixo aqui, ó. Sabe aqui nessa última carreirinha aqui, ó. Lá tem um ponto baixo aqui. E nesses que eu tô fazendo agora, eu coloco um ponto alto aqui, ó. Tá? Pra ele ficar bem certinho. Então, esses panos aqui, é tudo de uma cliente só. Depois, eu vou tá fazendo o vídeo embalando as encomendas. E tem mais pano ali dela ainda, que ela escolheu. Que eu já tinha, já fiz vlog e tudo aí. Que ela escolheu pra ela. Então, todos esses panos aqui, é de uma cliente só. E mais alguns que tem ali também, separado, que é dela. Tá bom? Então, gente, ó. Esse aqui é meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, não esquece de deixar um joinha pra mim. Eu vou tirar uma fotinha deles. Vou colocar aí no final do vídeo pra vocês. Tá bom? Então, aqui tem cinco, cinco, seis, sete, oito paninhos. Que é dessa cliente. Fora os outros que tá separado ali pra ela, que ela já escolheu de uma outra produção. Tá bom? Então, no final aí, eu coloco uma fotinha pra vocês verem. Eles, assim, como que eu dobro, como que eu faço pra tirar foto, pra divulgar meu trabalho. Então, gente, é bem legal se fazer... Tem gente que não gosta de pano de prato. Fazer, ah, de pano de prato. Eu, particularmente, no começo, eu fiquei meio assim. Mas, hoje em dia, nossa, eu amo, gente. Eu amo fazer cada um que eu faço pra mim é uma alegria. Ver ele pronto, com barradinho. Ah, é pra mim é uma alegria. Eu gosto muito. Tá bom? Então, gente, ó, beijos pra todos. Fiquem com Deus. E não esquece de comentar aí qual desses você achou mais bonitinho. E se você também gosta de fazer pano de prato. Tá? E não esquece de deixar o joinha também. Tá bom? Então, beijos pra todos. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.